A atração The Magic of Disney Animation será fechada definitivamente e irá funcionar pela última vez no próximo dia 12 de julho de 2015. A Disney nada informou a respeito dos seus planos atinentes ao desenvolvimento de uma nova experiência. A sessão denominada Animation Gallery, conforme informou o Orlando Sentinel, permanecerá em atividade até o final de agosto deste ano.